Olá! Na edição desta terça-feira do EVA Esportes, você vai conferir o Caxias vence o Corinthians nos últimos segundos e garante a vaga nos play-offs da Liga Nacional de Basquetebol. Os times gaúchos na Liga Futsal mantêm invencibilidade e dominam a liderança na classificação. E aqui no estúdio a gente vai conhecer o projeto Sexto Sentido, que incentiva a prática esportiva para deficientes visuais. Bom dia! Muito bem! No ar, mais um TVA Esportes e os times gaúchos continuam fazendo bonito na Liga Nacional de Futsal. A Soeva, Atlântico e a CBF seguem invictos após duas jornadas e estão lá na frente, nos primeiros lugares da classificação. Começamos pela ACBF, que ontem à noite voltou a golear na competição, dessa vez fora de casa, 8 a 3 ao Tubarão. Thiago Seobar e Bruno Iacovino, ambos com dois gols, foram os principais artilheiros da laranja. Com a pontaria afiada, o atual campeão gaúcho já marcou 15 gols em duas rodadas e sofreu apenas 5. Números que colocam a ACBF no topo da tabela, com seis pontos. Os mesmos de Atlântico, Magnus e Praia Clube. No sábado, o Atlântico também não tomou conhecimento do Marreco. Vitória fácil do time de Erechim, igualmente por 8 a 3 em jogo disputado no Complexo Esportivo Arrudão, em Francisco Beltrão. O ala João Vitor, com um hat-trick, foi o destaque do galo. A A Soeva também se deu bem na segunda rodada da Liga. Jogando em casa, no ginásio poliesportivo Parque do Chimarrão, bateu de virada o Joaçaba por 4 a 2. Os catarinenses começaram melhor e abriram uma vantagem de dois gols. Mas a virada da equipe de Venan Suárez veio ainda no primeiro tempo. Bruno Souza e Valdim foram os goleadores da A Soeva. Para o Joaçaba, Deivão também balançou as redes por duas vezes. A terceira rodada da Liga Nacional de Futsal começa já nesta quinta-feira, véspera de Páscoa, com um clássico gaúcho, Atlântico vs A Soeva, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Bom, agora aqui no TVA Esportes a gente está recebendo o Matheus Baldini, Lucas e Juliana Rabenschlaig. Acho que eu falei certo, dos Santos. Entregantes, integrantes aí do Sexto Sentido, para falar um pouquinho sobre esse projeto. Bom dia, tudo certo, tudo bem? Microfones. Olá, bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Agradecer aos telespectadores e à TVA também por nos receber. Legal. O Matheus que é um dos integrantes da diretoria, né Matheus? Isso, atualmente vice-diretor. Vice-diretor. E eu queria que tu falasse primeiramente justamente do início desse projeto, né? Como nasceu essa ideia? Certo, o projeto Sexto Sentido, ele iniciou, esse aí originou em Florianópolis, né? Com o projeto Sexto Sentido lá, comandado pelo Taqueda. E um grupo de amigos que foram lá para Florianópolis, conheceram o projeto lá, viram eles correndo em uma das provas, em treinos, se interessaram e disseram por que não trazer esse objetivo de inclusão, de levar a pessoa com deficiência a fazer uma atividade física, ter qualidade de vida, para o Rio Grande do Sul. E daí, vindo para o Rio Grande do Sul, esse grupo de amigos, né? E buscaram a matéria-prima, que é a pessoa com deficiência visual, encontraram a Associação de Cegos aqui de Porto Alegre. E aí iniciaram com uma capacitação ali, uma instrução de como guiar com um dos nossos apoiadores, o professor Fábio Lídico, que orientou eles, mostrou como guiar, né? Não tem muito mistério, mas é muito mais na prática, né? Alguns detalhes. E esse grupo cresceu, se fixou aqui o projeto Sexto Sentido RS. E a gente foi crescendo, veio aparecendo mais pessoas com deficiência querendo fazer uma atividade física, uma caminhada, aprender a correr. E isso evoluiu bastante. E a gente foi buscando, né? Através das mídias e tudo mais, mais guias, mais pessoas interessadas em ajudar essas pessoas com deficiência a ter uma prática de atividade física. Exato. Bom, para a gente ter um exemplo, né? A gente exemplificar um pouquinho. Por exemplo, o grupo participa de maratonas, ultramaratonas. Teve a travessia de Torres, Torres-Tramandaí, no caso, né? São mais de 80 quilômetros, né? Também Sapiranga. São Silvestre, Caravaggio, né? Santuário de Caravaggio, Favopilha. São alguns desses trabalhos que é realizado pelo projeto. Sim, sim. Além dos treinos, né? Que é o principal. Os treinos, exato. A gente participa de provas, né? De eventos em pista, areia, trilha, né? E qualquer terreno, né? Então, a gente participou aí já de várias provas bem emblemáticas, né? A La Mission Brasil, uma ultratrilha, a maior trilha do Brasil aí. Participou da São Silvestre com 15 deficientes visuais, né? Legal. O maior grupo. Tivemos maratona de Porto Alegre. Exato. Já participamos de umas três. Atravessi a Torre Estramandaí. Fizemos aí com três grupos de revezamento. Entre outras provas aí. E o que nos desafia é só a gente deixar participar que a gente está lá. Legal. Bom, eu queria falar justamente do trabalho dos guias, né? Que a Juliana dos Santos é uma das... Que participa aí como guia. Bom, como é que funciona o trabalho do guia no caso do projeto? E até mesmo, né? A gente pode ir falando, tem que ter um preparo físico, de alguma maneira ou não. Como funciona o trabalho para... Como voluntária desse trabalho. Bom dia. Bom dia. A todos. O ser guia no projeto, né? Eu vou falar um pouquinho da minha percepção de guia. Eu entrei no projeto pensando em mim, assim. O que eu faria se eu não conseguisse correr, né? Sim. E aí foi um incentivo para ajudar os paratletas na corrida em si, né? O trabalho do guia é acompanhar e prestar os olhos. Mas o paratleta, ele... Há uma troca muito grande, porque eles têm muita força de vontade. Eles têm um físico, a maioria, fôlego. Tudo eles têm, né? Legal. Então, o guia, ele acompanha o paratleta nos treinos. Tem que ter essa questão dos treinos, porque o paratleta, ele precisa ter o treino de rua, precisa treinar para poder fazer uma maratona ou uma ultramaratona ou até uma corrida. Não tem que ter um preparo físico, o guia, basta querer. Porque o guia cresce com o paratleta. O paratleta também não nasce correndo, né? Que nem a gente brinca. Ele aprende. O projeto está ali para auxiliar tanto o paratleta quanto os guias, né? Então, necessariamente, o guia não precisa ser um educador físico ou formado... Não precisa ser um educador físico ou... Se você está em... Daqui a pouco você está em casa e está vendo a nossa reportagem aqui e gostaria, né? De entrar para o projeto, de dar um pouquinho do seu tempo. Tenho certeza absoluta que faz bem tanto para o paratleta quanto para o guia, né? E nós precisamos dos olhos para conseguir fazer o exercício, o esporte em si. Bom, como funciona o Matheus ou a própria Juliana podem nos falar? Ou até que estão os treinos, quantos guias o projeto tem atualmente? Nossos treinos temos os dias e horários fixados, né? Terças e quintas, na pista da Redenção, na pista atlética da Redenção, a gente está ali a partir das 18 horas. Todos são bem-vindos ali para conhecer o projeto, para ter essa vivência de como guiar, né? Então, a pessoa, como eu disse, não precisa ter exatamente um preparo físico. Quem tem também é bom também. Mas ir lá, porque temos deficientes visuais que estão lá para caminhar, para ter saído do sedentarismo, para ter uma qualidade de vida. E terças e quintas, na pista da Redenção, e nos fins de semana nós temos aí o grupo que faz um treino mais longo, uma caminhada mais longa, uma corrida mais longa, ali na Orla do Guaíba, com o encontro nos domingos, geralmente, quando não tem corrida, prova, a partir das 8 horas, na Rótula das Cuias, né? Só para confirmar, então, na Rótula das Cuias, às 8 horas ou no final de semana? Domingo. Domingo ou sábado? Domingo, geralmente domingo. Domingo. E na Redenção, qual o horário? Terças e quintas, às 18 horas. A partir das 18 horas, estamos ali. Bacana. Identificados com a nossa camiseta, o pessoal chega ali, a gente apresenta o projeto e, oportunamente, a gente já faz a vivência também. Pode nos procurar nas redes sociais também, Instagram, Facebook. E, Matheus, lembrando também que a gente precisa dos guias, né? Então, quem estiver disponível e quiser conhecer o projeto... E também aquela pessoa com deficiência visual, né? Que também queira sair de casa. Que está em casa e quer fazer alguma atividade de forma mais democrática, porque, hoje em dia, a caminhada e a corrida, ela não tem um gasto, vai com um tênis e uma roupa adequada e vai lá, sai do sedentarismo. É isso aí. Inclusão, inclusão de todos no esporte. Matheus e Lucas e Juliana dos Santos, integrantes aí do projeto Sexto Sentido, muito obrigado. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado pela oportunidade. Valeu, valeu. Bom, a gente vai seguir falando de atletismo, né? Porque a sojipana Luísa Monteiro foi destaque na Copa Brasil de Meio Fundo e fundo disputada em Bragança Paulista no final de semana. Com apenas 16 anos, ela venceu as provas de 3 mil e 5 mil metros da categoria sub-20, competindo com atletas mais experientes. No sábado, a atleta ganhou os 3 mil metros, com marca de 10 minutos 37 segundos 8 décimos. No domingo, ela voltou para a pista e encarou a distância dos 5 mil metros e repetiu o feito do dia anterior. Chegou na frente com a marca de 18 minutos 25 segundos e 10 centésimos. Luísa praticava futebol e treinava corrida para fazer condicionamento físico na própria sojipa. O treinador do clube, Yuri Fajardo, reconheceu o talento da atleta. Em dezembro de 2021, ela disputou e venceu os 3 e 5 mil metros do estadual sub-20. No mês seguinte, já integrava a equipe de atletismo do clube. O próximo desafio da corredora é o Campeonato Brasileiro Sub-20, que acontece em Cascavel, no Paraná, entre os dias 7 e 9 de abril. E na Liga Nacional de Basquetebol, o Caxias do Sul Basquete vence Corinthians em jogo dramático, decidido nos momentos finais. Teve emoção até o último segundo no ginásio Vlamir Marques, em São Paulo. No final, a vitória ficou com o Caxias do Sul Basquete por 76 a 75. A sexta decisiva foi marcada por Humberto, faltando apenas 4 segundos no cronômetro. Ele que acabaria como o cestinha da noite com 21 pontos. Agora com 12 vitórias e em 29 partidas, o Caxias do Sul Basquete está na 11ª colocação, mas já garantiu um lugar nos playoffs do novo Basquete Brasil. Passam para a fase de mata-mata os 12 primeiros classificados. A equipe caxiense volta à quadra nesta quarta-feira, mais uma vez, no ginásio de um adversário paulista, o Pinheiros, a partir das 7h15 da noite. E o Rio Grande do Sul alcança mais uma conquista no tênis de mesa nacional. O sojipano Jorge Funk é o novo técnico da seleção brasileira feminina de tênis de mesa. A Confederação Brasileira da Modalidade efetivou o gaúcho no comando do time nesta segunda-feira. Ele já trabalhava na entidade como treinador das equipes de base e substituirá Hideo Yamamoto. O técnico de 36 anos, é natural de São Leopoldo, iniciou a carreira na Sociedade Ginástica da cidade do Vale dos Sinos. Na sojipa, treina Vitória Strasburger, grande destaque do tênis de mesa no Brasil. Já nas categorias de base da seleção, além de Vitória, trabalhou com outras jovens promessas da modalidade como Júlia Takahashi, Laura Watanabe, Leonardo Izuka e Beatriz Kanashiro. Jorge Funk já vinha sendo preparado para assumir o cargo, fazendo sucessivos estágios em Marseille, na França, há mais de um ano. E interagindo com outros treinadores, principalmente de fora do Brasil. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais TV Esportes ao meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto